Vamos lá, Laura. O teu nome e a cor que você escolheu. Presta atenção. Dedo, palito, tinta, óleo e criatividade. Arte pura, hein? O detalhe principal da obra é a família. Então eu vou fazer o pai aqui, ó. Silhueta do pai. A da mãe. E a lavínia. Fazer a lavínia dando uma rosa pra mamãe aqui, ó. Que legal. Presta atenção que vocês aprendem pra fazer em casa, ó. A lavínia pra treinar em casa na geladeira da avó. Aí sim. Agora vamos fazer aqui a canoa do pai. Vamos fazer pescar, ó. Que brincadeira. Sim. Sim. Que perfeição. Estão aprendendo a fazer, pessoal? Uhum. Já podemos trocar de lugar aí, ó. Já, né? Eu tô precisando, viu? Que eu tô cansado já dele. Tô com uma dor nas costas que a senhora não imagina. Caramba. O nome da lavínia e a cor que ela escolheu virou o tema Família na Paisagem em menos de 3 minutos. Caramba. Pode bater palma aqui, meu irmão. É, é muito lindo. Parabéns, parabéns. Esse trabalho, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Ele vai dentro dessa caixinha. Dá pra escrever aqui em cima. Lavínia e Família ou Lembrança de Morretes. Aplica o verniz que depois que seca não sai mais, é pra vida toda. E o custo do material e da...